12 horas e 26 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, solta a sirene, Ricardinho, porque a polícia prendeu uma quadrilha suspeita de cometer arrastões na cidade, na capital. Armas e celulares foram apreendidos junto com os componentes da quadrilha, né? Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. A ocorrência começou depois que os policiais militares da Força Tática receberam uma denúncia de que um grupo estaria em um veículo cometendo arrastões pela capital. Durante a madrugada deste domingo, o carro foi localizado nas proximidades do T5, na Zona Leste. Dentro do veículo foram presos quatro homens e apreendidos dois adolescentes. Eles estavam em posse de 18 aparelhos celulares, além da quantia de R$ 360,00 e um revólver calibre .32. Eles confessaram que estavam cometendo assaltos pela cidade. Os maiores foram identificados como Joel dos Santos Costa, de 25 anos, Lucas Gomes da Silva, de 23, Geovane Lima Pereira, de 26 e Kellington Freire de Oliveira, de 22 anos, além de dois adolescentes de 16 anos. Os maiores foram levados ao nono distrito integrado de polícia, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo. Já os adolescentes foram levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com você ao estúdio. Mais uma quadrilha inteira presa. Ainda bem, não foi só essa não. O grupo conhecido como Ponte do Mano Caio, que segundo a polícia é envolvido em tiroteio e várias mortes na zona sul da capital, também foi preso e foi nesse domingo na zona norte de Manaus. A gente vai acompanhar a reportagem aqui na tela. O Juscelo estava de plantão, fez a reportagem e a gente vai acompanhar agora. O grupo, formado por quatro homens e dois adolescentes, foi capturado no Conjunto Amazonino Mendes, no Novo Aleixo, depois de uma denúncia para os policiais da ROCAM. Se derrocamos até o local para checar a denúncia, foi checada a denúncia, foi comprovado que os mesmos não estavam comercializando droga no local. E, em seguida, verificamos lá no interior da residência, onde os mesmos encontravam-se. E foi encontrada uma pistola calibre 380 com oito munições intactas. Na ação foram presos Euclides Nascimento dos Santos, Rogério Silva Pinto, Rodrigo Pinheiro de Souza e Ezequiel Silva Santos. E apreendidos dois adolescentes de 16 e 17 anos. Segundo a polícia, o grupo é conhecido como Bondi do Manucaio, e estavam na Zona Norte porque haviam sido expulsos por outros traficantes na Guerra do Tráfico, na Zona Sul da capital. De acordo com a ROCAM, o grupo é conhecido por envolvimento em mortes na Zona Sul da capital. Um deles, inclusive, estava comandado de prisão em aberto por envolvimento na morte de uma mulher, encontrada e enrolada em um lençol no Igarapé do Educandos, no fim do mês passado. Trata-se de Euclides Nascimento, suspeito de ter assassinado Brenda Rafaela Farias, de 18 anos, com um tiro no pescoço e ter jogado o corpo da jovem no Igarapé. Para a polícia, todo o grupo é considerado de alta periculosidade. Conhecido como Bondi do Caio, inclusive na denúncia, os mesmos estavam se mobilizando para cometer, no decorrer do domingo, outros homicídios na cidade. Os quatro maiores foram apresentados no sexto DIP, onde foram autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, porque estavam em posse de 90 trouxinhas de pasta base de cocaína. Os adolescentes foram levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Tá vendo? Aí a gente traz esses detalhes todos e principalmente dizendo o que é a família lutando contra o tráfico de drogas. Tem mais uma última informação que a gente vai trazer para você. Mais um suspeito da morte do PM, Sérgio Portilho, também foi preso. E quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Bruno Medeiros Mota, conhecido como Filé, foi preso no município de Caracaraí, no estado de Roraima. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, ele é apontado como o principal suspeito da morte do soldado da Polícia Militar, Paulo Sérgio Portilho, que foi encontrado enterrado na invasão por Itizal Verde, no Nova Cidade, na zona norte aqui da capital, no fim do mês de maio. Ao todo, a polícia apontou 15 pessoas envolvidas no assassinato do soldado da PM. Até agora, 7 já foram presas e 3 adolescentes foram apreendidos. Ainda falta a polícia capturar mais 4 pessoas suspeitas de envolvimento no crime, porque uma foi encontrada decapitada no início deste mês na AM-010. Bruno deve chegar na capital nesta segunda-feira, onde será apresentado pela Polícia Civil. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Você que tem do outro lado, muito obrigada por ter estado conosco durante toda essa manhã. A gente vai ficando por aqui.